Nós não vamos desistir, porque a cada dia eu tenho mais força, a cada dia eu tenho mais coragem, a cada dia eu tenho mais coragem, a cada dia eu tenho mais coragem. Nós sabemos que a dificuldade é aquele que tem uma deficiência, de se colocar no mercado de trabalho, de se colocar no dia a dia e de fazer política também. Então, o nosso projeto Roda a Milhaça começa com a inclusão. Eu fui ver com a importância que a política, porque quando a gente vai para a milha e fala, aqueles que estão lá tem medo, aqueles que estão lá representando o povo, na verdade não estão, estão lutando por interesse e não chegando dentro da segurança negativa. Eu que conheço a dificuldade que é uma UPA, eu que conheço o que é UPS, eu que sei o que é morar na zona rural e não está doente, não tenho devido atendimento. Não dá para resolver o problema da segurança do nosso estado com mentiras, um discurso que eu faço, um discurso que vai resolver hoje ou que vai resolver amanhã é mentira. E a minha vida foi transformada pela educação. A minha vida foi transformada pela educação. O slowly vai ser a grande transformação das eleições de 2022. A nossa juventude fica ligada na casa da savior nos nossos filhos da Nino Nova. Legenda Adriana Zanotto